Somente hoje nessa oferta exclusiva, você encontra o verdadeiro ácido hialurônico americano, única cápsula no Brasil, que trata sua pele de dentro para fora. Desenvolvida nos melhores laboratórios americanos, ele tem o poder de eliminar as rugas, pés de galinha, linhas e marcas de expressão, estrias e celulite. Clica no link nos comentários.